Mais um vídeo com diagnóstico e dica do Rondinelli e a Bruna da MDD Mecânica Sem Segredo. Essa inveco dele, 70C17, chega aqui na oficina guinchada, não funcionando. Segundo o cliente, ela tá apagando e tá afogando. Segundo termo popular. Confere com a gente esse desafio. Primeiro passo, identificar a carga da bateria. Não tem carga essa bateria. Vamos ter que utilizar esse carregador pra dar carga na bateria primeiro. Enquanto estava dando carga na bateria em durante uma hora, a Bruna realizou a passagem de aparelho de diagnóstico. Pra ver se tinha alguma falha, porém, ela não encontrou nenhum defeito. E agora vamos voltar a fazer o teste pra ver como é que tá essa carga da bateria. Confere aqui. Já tem uma carga de 11V, não tá bom. E agora eu vou simular a partida. Olha, cai pra zero. E ficou com 7. Essa bateria está morta. Pra gente seguir com os nossos diagnósticos, vai ter que trocar essa bateria. Aqui estamos com a bateria nova e a bateria que estava no veículo. Encontro aqui um pequeno problema, que na verdade acaba sendo um problemão. Não é a bateria ideal para a Iveco que estava aqui. Por dois motivos, ou três seria. Primeira altura da bateria, essa aqui é mais baixa e essa aqui é mais alta. A largura dela também, essa é menor e essa é mais larga. Essa dá o encaixe perfeito. E essa aqui fica lá solta na caixa da bateria. Isso pode gerar um problema de virar a bateria. E já peguei casos dessa bateria, o terminal positivo, encostar no módulo e dar curto-circuito. Mas o mais grave aqui que eu vejo é o terminal da bateria, a posição. Nota que o negativo está aqui e na verdade deveria estar aqui, como acontece na bateria correta. E o positivo vai aqui, que deveria estar aqui. E o correto é aqui. Essa bateria aqui é da linha Volkswagen. Aqui sim, atende a Iveco Daily 35S14. E bora instalar. Após o Japa realizar a troca da bateria, vamos dar a primeira partida. Tenta ligar, Japa. Eita, está meio estranha essa partida, hein? Para mim tem mais problema aqui, hein, gente? Vamos nessa, Japa? Mais uma partida. Vai? Não vai, deixa comigo aí. Vamos ver se eu consigo dar uma ressuscitada. Esse tipo de problema aparentemente parece ser relacionado à válvula M-Pro, pela nossa experiência. Eu vou dar partida e vou ficar voltando a chave para ver se consegue manter. Vamos lá? Ó, estou voltando e ligando a admissão. Ó. Para manter. Eu vou deixar ligada, aí ele morre. Ele não está segurando. Isso aqui, provavelmente, tem mais algum defeito. Hum, o que será, hein? Vamos botar para essa aparelha, gente? Aqui apresentou o código P0155, erro de pressão da linha muito alto. É relacionado ao sistema de combustível. É agora o desafio avaliar o que está acontecendo. Estou avaliando aqui o combustível. Não me cheira muito bem. E já encontrei um pequeno problema aqui na tampa de combustível. Ela não tem o respiro. Ela está uma tampa comum. Aqui teria que ter uma válvula que faz a função do respiro do tanque. Você sabia? Deixa aí no comentário. Aqui há duas possibilidades. Pode ser a válvula de retorno travada, como deu alta pressão, não está retornando o óleo. Então está dando excesso de pressão. E uma outra situação pode ser a válvula M-Pro. Primeiro eu vou estar aliviando aqui a válvula de alívio da pressão do combustível da bomba de alta. Para ajudar esse veículo, tem um monte de Paranauê. Vamos avaliar aqui. Para quem não sabe, essa é uma válvula de alívio de pressão do combustível da bomba de alta. Aqui eu identifico ferrugem e há uma grande possibilidade de ela estar travada. Oita, deu até uma espirradinha aí. Sinal que eu sinto enroscando aqui ela. E o que eu vou fazer? Vou realizar uma limpeza no ultrassom. Para quem não conhece, essa é uma máquina ultrassom, para fazer limpeza onde não consegue o técnico ter acesso. Já estou aqui com ela ligada meia hora e vamos estar avaliando. Olha como ela ficou. Legal, olha aí, perfeita. Se não ficar bom, vai ter que trocar a válvula Mipro. Mas pelo estado que estava aqui, eu acredito que já vai resolver. O nosso produtor fez uma pergunta para mim. Rondinelli, qual a porcentagem de 0 a 100% com essa limpeza dessa peça voltar a funcionar? Em torno de 10%. Vamos montar para ver? Agora é a hora da verdade. Segunda tentativa. Não deu certo. Pagou. Vamos ter que partir para a terceira etapa. Trocar agora a válvula Mipro. Aqui estamos com um problema. Essa válvula Mipro, ela é fixada por três parafusos. Os dois eu consegui tirar. Porém, o terceiro, mais difícil, já fizeram o favor de espanar a cabeça dele. Agora o chicote estrala. Eu vou fazer o possível para tentar tirar sem ter que arrancar a bomba completa. Para diminuir o custo de mão de obra. O que era para ser simples, se tornou difícil. Não tenho boa notícia. Por quê? Consegui tirar os dois parafusos e esse mecânico anterior não conseguiu soltar, espanou. E infelizmente vamos ter que tirar a bomba de alta. E olha que eu tentei. Olha, minha mão está toda suja aqui. Estou com os dedos doloridos, a mão até os braços. Afinal, mexer nessa parte da bomba de alta dá trabalho. No caso seria trocar o sensor famosa M-PRO, que regula a pressão do combustível da bomba de alta. E devido ao meu cansaço, final de tarde, eu apelei para o universitário nosso aqui, que seria o mecânico Heraldo. Que vai fazer a função de tirar a bomba de alta para extrair o parafuso que está espanado. Meu amigo mecânico e bombista, tem que tomar muito cuidado com essa numeração aqui, final 739. Então quando você estirar uma válvula, você tem que certificar de colocar a mesma numeração. Porque existe outra numeração de outros veículos. Um exemplo seria a Ducato. E até a mesma Inveco, existe a numeração final 8-1. Tome cuidado para não colocar a válvula errada. Eu tenho uma dica muito importante para meu amigo mecânico. É a atualização do parafuso. Aqui é o parafuso original, usa uma chave torque T25, que geralmente espanha e dá esse tipo de problema, como tivemos aqui, nesse veículo. Eu recomendo colocar esse parafuso chave Allen. Utilizo aqui, no caso, uma Allen 4. Aqui vai ser as chances muito menores de espanar. Eu não sei por que o fabricante não fez com a chave Allen. Agora vamos trocar o parafuso enquanto você vai montando os caninhos? Quando eu vou montar um de caninho, você vai... Parafuso espanado. O único jeito que tirou foi na talhadeira, viu? Ainda bem que não precisou tirar a bomba de alta. Agora é a terceira tentativa após trocar a válvula M-Pro. Será que vai pegar? Meu Deus do céu! Fica aí na torcida, viu, comigo. Porque aqui é tudo sem segredo, viu? A terceira tentativa mesmo. Tentamos antes não, né, Nath? É a primeira mesmo. Temos carregando o sistema aqui. Como foi desconectado a mangueira, né? É que se mostra, é que se mostra, é que se mostra, é que se mostra... Conseguimos, graças a Deus! Gente, que desafio! Nossa, deu trabalho, hein? Pensa que vida de mecânico é fácil? Não é, não! Para fazer isso, tem que gostar muito, tem que amar do que faz. E aqui no canal é tudo sem segredo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Quero encontrar vocês em outros vídeos. Inclusive, vou deixar vídeo aqui para você acompanhar mais um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia aqui na oficina. MDD, mecânica sem segredo. Tchau, obrigado!